Aqui quem fala é o Guilherme, trazendo mais um vídeo aqui do canal Vou mostrar um daily vlog aqui na minha casa Aqui ó, minha casa, tá escuro Aqui ó, minha casa É minha cachorra, é minha bebê, vem aqui No quarto, no quarto da minha mãe Aí eu vou ali, rapaz Vou mostrar a casa assombrada Deixa eu ver Aqui, vou mostrar ela, galera Eu moro do lado do meu quarto e a liga Deixa eu pegar a chave aqui Arma aí, deixa eu fechar Meu Deus, a balança não é? O daily vlog, rapaziada, vai deixando seu like Se inscreve no canal Oi, Eliuzinho e Túlio, galera Meu pai vai coisar E minha bike aqui, vai ter um motor Aqui Vamos lá Vamos lá, rapaziada Eu vou dar um pause aqui, rapaziada Eu bordo Voltei aqui, rapaziada Coisa aqui na casa Vocês viram que não dá pra ver Olha lá O dia, rapaziada Não dá pra ver Qual ela tá aqui? E aí E dá pra perceber que tem alguma coisa ali Que eu... É, a luz tá acesa, mano Não sei porquê Mano, tô aqui em casa aí não, velho Também não Ela tava em construção Verdade Ela tá em construção, galera É aqui que nós escorregava, ó Aí aqui tava o bagulho da tinta Aqui nós achou um rato Um rato? É Eu bati ele Um lixo Tô mostrando meu daily vlog ali Aquela casa assombrada Eu morro de medo, galera Galera, esse foi o vídeo só pra falar um daily vlog Esqueci de falar pra eles O quê? Essa casa aí A mulher se mudou Que é essa casa aqui Ela se mudou porque Era... Ela ouviu barulho dentro da casa Um dia ela tava brincando na piscina dela aí A bola acabou Dessa casa Do nada a bola Jogou assim A bola voou Mas tinha coisa ali? Não tinha ninguém A mulher só tava ouvindo barulho A mulher ouvia barulho à noite E aí E galera A casa fica aqui do lado E... E... Eu aqui Eu moro aqui Não, eu moro nessa casa Minha mãe, o quarto é de lá O meu quarto é aqui, do lado Eu tô... O quarto da mulher É onde fica o seu quarto Aí A mulher Eu ficava ouvindo barulho Nessa casa E um dia É... Nós tava nadando na piscina Aí a piscina tava desse lado Aqui do quintal Aí né Aí nós tava jogando Com a bola do moleque Ali de cima O... Ah, nós tava brincando assim De três cortes Aí a bola voou pra lá Aí... Aí... Você sabe que é três cortes, né? Bater Aí tá Depois quando nós vai... É... Aí o moleque começou a chorar Aí foi que eu falei pra ele Não chora, não chora Que amanhã nós pega Porque amanhã tá de dia Aí o moleque falou Não sei Aí... Aí vou finalizar esse daily vlog É... Deixa eu ver onde que pega minha cara Vou finalizar esse daily vlog Deixa eu ficar um aqui É... Deixa o like Se inscreve no canal Meta Cinco likes Galera, não Se... Se tiver cinco likes Eu... Eu pro... Eu posto mais um vídeo desse Entrando na casa Entrando na casa Tá bom? Ô galera Cinco likes Ô galera Tá bem assim Não moro perto dessa casa Tá bom? Cinco likes E escreve no canal Cinco likes Eu entro nessa casa Beleza? É verdade, hein? Cinco likes Quero ver Então esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Falou